Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Allen e hoje, rapaziada, eu vou estar recomendando pra vocês um dos melhores custo-benefício da Samsung. É um dos telefones que tá sendo mais vendido da Samsung, pelo menos até o momento desse vídeo, né pessoal? E acredito que vocês vão gostar bastante, tá chegando a Black Friday e com certeza você tá guardando aquele dinheirinho pra você fazer um up de smartphone, tá certo? Eu sou o Allen do canal Android Sempre e solta a vinheta e bora pro vídeo. Bom galera, antes de tudo eu vou mostrar as especificações pra vocês do modelo que eu vou estar mostrando pra vocês, que é o Galaxy M23 5G, tá certo galera? Sim, eu sei, tem outros modelos da Samsung, né, até mesmo da Motorola, só que eu quero indicar esse telefone porque ele é muito completo por um preço bem interessante, um preço bem barato, pessoal. Você pode ver galera, que você consegue achar ele aqui pelo melhor preço de R$ 1.349, tá? Realmente você pode ver aqui pessoal, que é R$ 1.349, na Americanas, na Magazine, né, enfim. Ou seja, na Black Friday desse mês de novembro desse ano, você deve achar ele por R$ 1.300, R$ 1.280. Cara, acredito que vai ter um ótimo custo-benefício. E se ele tiver num preço bem legal, eu faço questão de fazer um vídeo bem rápido pra vocês, tá? Bom pessoal, é um telefone bem completo, ele vem com Android 12, então ele vai receber Android 13, 14 e 15, USB 3 upgrade de Android, tá certo? E ele tem aqui um Qualcomm Snapdragon 750G com Adreno 619, tá? Com 4GB de memória RAM. E lembrando que ele tem 4GB de RAM mais 2GB de RAM Plus. Ou seja, totaliza pessoal, 6GB de memória RAM, tá certo? Então isso é muito positivo, muito bom pra vocês abrirem muitos aplicativos em segundo plano, tá certo? Ele tem 128GB de armazenamento e suporta o microSD de até 1TB, tá pessoal? Não existe, mas suporta, tá pessoal? Tem uma tela de 6.6 polegadas Full HD Plus pra você consumir a sua mídia, né? Ou até mesmo jogar, enfim. Bem legal, né pessoal? Com tipo de tela TFT LCD, tá pessoal? Uma tela muito top por ser TFT, ela entrega umas cores bem legais, tá pessoal? Bem interessante mesmo. Já testamos aí debaixo de um sol, pessoal. Cara, com o brilho tudo no zero, eu consegui visualizar o conteúdo da tela. Se você for comprar as telas TFT de antigamente, ficava tudo preto, não conseguia ver nada, tá? Então, teve um salto bem positivo essas telas TFT, tá? E pra acompanhar ainda, pessoal, pra quem gosta de jogar, ou até mesmo ter uma qualidade melhor na sua tela, ele tem a mesma taxa de atualização do S22 Ultra, né pessoal? Que é 120Hz. Cara, é muita coisa. Você pagar R$1.350 num telefone que tem 120Hz, Snapdragon 750G, 6GB de RAM, 128, Adreno 619, cara, é muito interessante. Por isso que ele tá sendo um dos mais vendidos, tá? Lembrando, pessoal, os mais vendidos da Samsung, pelo que eu tava pesquisando aqui, é o M23 5G, tá? O M23 5G, S20 FE e o S21 FE, tá? Mas, principalmente, o S20 FE e o M23 5G é um dos mais vendidos da Samsung. Você vai ter ali, pessoal, uma câmera principal traseira de 50 megapixels, com a sua secundária de 8 megapixels mais 2 megapixels. E, é claro, sua câmera frontal de 8 megapixels, com a abertura f2.2. Ele filma em 4K na câmera traseira e filma em Full HD 60fps na traseira também. E filma em Full HD 30fps na frontal, tá, pessoal? Lembrando que ele faz slow motion a 480fps. E aí ele tem ali a parte de conectividade, pessoal. Dual Band, né? Wi-Fi Dual Band. Ele tem ali um Bluetooth 5.0. Tem um Type-C 2.0. Claro, então você consegue conectar a rede Wi-Fi de 2.4 GHz ou até mesmo 5 GHz, tá? Bem legal. E, ainda por cima, ele te entrega uma bateria do tipo LiPo, que é melhor do que Litio, de 5.000 mAh, tá, pessoal? Olha que sensacional. Você vai ter uma bateria bem legal para você poder estar utilizando o dia todo o seu Galaxy M23 5G. Pessoal, é um excelente telefone. Vale muito a pena vocês comprarem o Galaxy M23 5G. Então, se você está procurando um telefone para você comprar na Black Friday deste ano, pessoal, em novembro de 2022, né? Chegamos em novembro, então, está aí uma ótima recomendação para vocês, que é o Galaxy M23 5G. Eu estou querendo comprar esse telefone, tá, pessoal? Para poder fazer vídeo para vocês. E, sim, vou fazer diversos conteúdos sobre ele para vocês, se eu conseguir pegar ele. E vai ser bem legal eu produzir esses conteúdos com vocês, tá bom? Queridos e queridas, vou ficando por aqui. Deixa aqui embaixo qual telefone você está de olho para comprar na Black Friday, né, pessoal? E vai ser bem legal a gente interagir e sair junto com vocês. Vou ficando por aqui. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Valeu!